Música Já estamos de volta com mais um bloco do nosso momento esportivo Quer fazer camisa para qualquer evento? KL Esportes, rua São Geraldo 56, bairro Todos os Santos Carina e Leste Esportes Quer tomar uma celejinha gelada, caldo, feijoada, no neguinho os lanches e churrascaria Que agora tem delivery Ali é rua Padre Vieira 474 São Judas, próximo à igreja do bairro Quer curtir um clube sensacional, Maximi Clube, ali próximo do aeroporto de Montes Claros Estamos recebendo agora a galera lá da escola de futebol da Unimotes Tudo começou aqui, aqui começa tudo Meu amigo professor e coordenador Alexandre Caribeiro Seja bem-vindo mais uma vez, aqui tem cadeira cativa É, a parceria é certa aqui, né? Seja bem-vindo, Alexandre Desde o começo abriu as portas para a gente, toda entrevista tem que falar isso E os 10 anos chegou, né? 10 anos chegou O meu é 5 ainda, parece que foi ontem A escola tem que estar lá na festa de 10 anos Pode guardar a cadeira que nós estamos lá Lucas, lateral direito, seja bem-vindo Muito obrigado, prazer Seja bem-vindo, lateral direito Cara, investe porque o mundo está sem lateral, né Alexandre? Não é igual Não é igual, não é? É verdade? Lucas, característica sua Hoje nós estamos vendo aí que os clubes do Brasil, do mundo estão com dificuldade Hoje não há muito tempo De lateral direito, tanto lateral direito como isso Que a gente vê o próprio Atlético Mineiro aí Quanto em dificuldades Você já pensou nessa possibilidade? Vai continuar jogando nessa posição? Ou Alexandre já começou a dar uma dica de que quer mudar? Ele já tentou jogar no atacante, mas em cola não Em cola não, Luiz Felipe? Não, não É bom o jogador? É bom o jogador As características dele se encaixam no que eu preciso de um atacante veloz Mas o forte dele é a marcação e sair com a bola de trás Então já tentamos colocar ele mais à frente no jogo que a gente precisa fazer o resultado Mas é lateral mesmo, viu Rubens? Porque marca muito bem e sai com velocidade Ele lá na frente, ele fica meio perdido quando ele recebe essa bola Já lá na zona ofensiva Então a gente vem trabalhando isso com ele, mas é lateral nato Quantos anos você tem, Lucas? 15 15 anos? Está dentro ali Então vamos entrar agora na seletiva, né? Vai acontecer a seletiva agora no próximo final de semana, não é isso? Não, sexta-feira Sexta-feira agora Sexta-feira agora Sexta-feira agora Como é que faz para participar, Alexandre? Rubens, nós estamos pedindo que as inscrições sejam feitas antecipadamente Diretamente lá no Centro Esportivo Universitário, lá da Unimod Não tem limite? Não, não tem limite É totalmente gratuito, né? Essa seletiva O objetivo dela é compor nossa equipe Nós temos alguns déficits em algumas posições E a gente quer dar oportunidade para alguns atletas que, às vezes, não estão jogando em nenhum outro clube da cidade Nós temos uma população de mais de 400 mil pessoas E, com certeza, nós temos muitos meninos bons de bola aí Que não tiveram contato com o campo ainda Então, apesar de nossa escola ser uma escola que tem que ser subsidiada pelas mensalidades O que mantém, né? Para pagamento estagiário, para compra de material O nosso faz assim também, né? É, porque não tem como A Unimod, eu sou muito grato pelo nome, pela estrutura física que elas nos proporcionam Mas a gente sabe como é que o Estado está A burocracia é muito grande Nem elas, às vezes, a universidade quer ajudar e não pode Justamente, quer ajudar e não pode Fica de mãos atadas por conta das leis E dessa burocracia administrativa Mas é mais com esse objetivo mesmo De compor nossa equipe, fortalecer Porque as competições aqui, a nível local O nível está altíssimo A gente pôde perceber agora, já na primeira competição A Brasileirinha, a Copa Brasileirinha Então, a gente quer se fortalecer também Porque hoje, a única equipe que disputa um campeonato a nível estadual Que é o campeonato mineiro É a FUNORTE E talvez seja a única Porque só o Montes, claro, pode entrar Os outros, nenhuma pode entrar mais Infelizmente, por conta dessa lei Que é a federação absurda Acabou, em vez de se ativar, ela está destruindo a base Justamente Ela não está ajudando em nada O Unimod, se quiser entrar, não pode mais? Só se profissionalizar A Pedra de Maria da Cruz Que tem um trabalho espetacular Participou no ano passado, não pode jogar mais Estive com o prefeito essa semana No lançamento da Copa lá Que você vai ver daqui a pouco aí Imagens E acabou Aqui só a FUNORTE Porque está em atividade na primeira divisão A TNU, se quiser participar Tem que desembolsar de 200 a 300 mil Se não for mais Vai ou mais E o clube novo tem 600 mil Quem é que vai fazer isso? E é assim E isso prejudica até Para os grandes da capital Sim Porque é uma vitrine Fantástica Estar Jogando contra esses times Tanto é que o jogo agora do Cruzeiro Contra a FUNORTE Teve alguns jogadores Eu estava conversando com o Júnior A gente tem um acesso muito bom lá com ele Ele falou que o Cruzeiro Procurou alguns jogadores lá É sempre assim, toda vez Eles desmancham o time do FUNORTE Leva e desestrutura o jogador Às vezes não ficam lá Agora mesmo Teve um garoto que veio aqui Que era lá do FUNORTE Foi para o América Agora já dispensou O garoto não está mais lá É É porque é difícil, né A gente sabe que chegar lá é difícil Se manter é mais difícil ainda Agora Por um lado É uma vitrine muito bacana Porque infelizmente Para a nossa cidade hoje Chegou no Campeonato Mineiro Sub-17 Que é o que a FUNORTE disputa Acabou, parou Ou o atleta vai embora Para tentar seguir o caminho dele Juniores e profissionalizar Ou então vai parar aqui No Sub-17, né O que você pensa, Lucas? Quer ser profissional Ou é só um hobby Para passar o tempo Você quer estudar Ou você quer fazer os dois O que você pensa daí? Jogador de futebol É profissional mesmo Mas assim Estudar também Não deixe não de lado É, você está Você estuda onde? No Augusto Avalo Augusto Avalo Tem uns craques ali também É, você já fez algum teste Ou algum clube Fora da Unimontes Alguma coisa assim? Já Onde você fez? Onde você fez? Fui lá no Mirassol No São Paulo Todo mundo vai no Mirassol É, o São Paulo é muito valorizado Aí todo mundo para lá Só que quem ganha com isso é Mirassol Que lá registra o jogador E depois, olha Nicão foi registrado lá também Essa turma toda É porque para o clube de formação ter o benefício dessa parcela de venda de jogador Eu tenho que ser um clube formador de atletas E isso tem um trâmite também dentro da CBF Para poder alegrar E agora vai ser difícil Porque só o Fulano vai fazer isso aqui agora Ou o Montes Claros? Você não pode formar Você está A intenção dos clubes menores Eu digo Até os que estão na capital De menor expressão Que não tem um profissional Eles fornecem jogador Jogadores, né Trabalham com a formação Mas alguns já são organizados para isso Eu não sei se a Fulnorte é Não tem essa informação Mas ele vai receber em cima dessas vendas Porque ela é registrada como profissional É registrada como profissional Então eu creio que sim O Norte, Montes Claros, Cacimiro É, mas não tem atividade Não está em atividade Então o jogador que sai e que é vendido Tem essa porcentagem para o clube formador O Norte pode ganhar depois Tomara que sim Vamos dar pausinha aqui agora Para falar da Copa Libertadores da América O Atlético Mineiro Diante de mais de 40 mil torcedores no Mineirão Viu o Atlético jogar mal Mal no primeiro tempo Mas foi lá no segundo E conseguiu dar alívio Ganhar o jogo Vamos conferir agora? Confira aí comigo O Guga sai o cruzamento Toque de cabeça Gol Está valendo Está valendo Vai se mandando O Hernandes O toque à frente Gol Tem que virar o jogo Já virou agora o Luan Bateu para o gol Olha só chegando o Ricardo Oliveira Opa A bola é para ele Vai chegando na linha de fundo Sai o cruzamento No toque de cabeça Ajeita Outra vez O Luan De um lado De outro Ricardo Oliveira Bateu para o gol Gol Para Olha Bateu Alexandre O que que se faz com esse atleta? Eu fico Eu fico ouvindo os colegas de imprensa ontem Detonando o Levi Cooper Falando Será que a culpa é só dele? Você não tem Ele não tem elemento humano para colocar Você tem os dois laterais que não funcionam Reclamaram Todo mundo reclamando O Patrick Que não funciona Tomas talava Com tudo Com o treinador que passa lá Aí entrou o Guga Jogou mal O outro lateral esquerdo Fábio Santos Também jogou mal O meio de câmara não funciona Como resolver esse problema do Atlético? Você também que é jogador O Ruben Eu só vi os lances E os comentários Do jogo Mas É um absurdo o Atlético Dentro de casa Por mais Forte que ele Pior time da Copa Libertadores E por mais difícil Que seja disputar Libertadores O Atlético Vem a trancos e barranos Já tem a tempo Então assim E uma coisa que eu pontuo Em relação a essa troca De treinadores Não tem como A base Não é Assim Treinador ganha jogo Durante a semana Agora chegou Na hora do jogo São jogadores Que tem que tentar Cumprir aquilo que foi traçado Aquilo que foi treinado Porque Você olha também O recurso O Galo Não tem um time fraco O time do Atlético é bom Só que Não tem peça de reposição Não tem peça de reposição Às vezes o cara olha pro banco E vê o que ele tem A disposição dele Então é melhor deixar como tá Sua opinião O Galo assim É Vai mudando o jogador Todo ano assim Não tem entrosamento nenhum E tá querendo Jogar bem Até que não tem nada a ver Tenta Tenta mas O time não compreende Não responde Não responde É, tá certo Nós estamos batendo papo Com o professor Alexandre Coordenador da escola de futebol Da Unimot E também com o Lucas Lateral Lá da escola de futebol Vamos pro intervalo Daqui a pouco A gente volta